Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa quarta aula da 12ª semana. Vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês o livro A Escolinha do Mar, de Ruth Rocha, e as ilustrações são de Adilson Farias. A Escolinha do Mar A escola de Dona Ostra fica lá no fundo do mar. Nessa escola, as aulas são muito diferentes. O doutor Camarão, por exemplo, dá aula aos peixinhos menores. Um peixe inteligente presta atenção àquilo que come. Não come minhoca com ozol dentro nunca. O peixe elétrico ensina a fazer foguetes. Quando o nosso foguete ficar pronto, vamos à terra. Os homens não vão à lua? E o maestro Vila Peixes ensina aos alunos lindas canções. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Os alunos dessa escola não são apenas peixes. Há, por exemplo, o Estela, a pequena estrela do mar, tão graciosa que é a primeira aluna da aula de Valé. Há a Lulita, a pequena lula, que é a primeira em caligrafia, porque já tem dentro dela pena e tinta. E há o Siri Patola, que só sabe andar de lado e, por isso, nunca acompanha a aula de ginástica. Mas nem todos os alunos são bem comportados. Quando o doutor Camarão se distrai, escrevendo na concha, Peixoto, o peixinho vermelho, solta bolhas tão engraçadas que os outros riem e viram. O doutor Camarão se queixa. Estes meninos estão ficando muito marotos. Fazem estripulias nas minhas barbas. No fim do ano, Dona Ostra, que é uma professora muito moderna, leva seus alunos para uma excursão pelo fundo do mar. Naquele ano, os preparativos para a excursão foram animadíssimos. Vocês sabem, o melhor da festa é esperar por ela. Um grande ônibus foi contratado para levar os alunos e professores. Ônibus marítimo, é claro, puxado por cavalos malinhos. No dia da partida, todas as mamães foram despedir-se dos filhinhos e todas faziam muitas recomendações. Veja lá, hein? Não vá chegar à beira do ar. E cuidado com as gaivotas. Meu filho, não chegue perto do peixe elétrico. Quando ele estiver ligado, é muito perigoso. Adeus, adeus, boa viagem, aproveitem bem. E eles aproveitaram mesmo. Que beleza é o fundo do mar. E como aprenderam? Veja, Dona Ostra, que peixão tão grande dando de mamar ao peixinho. Aquilo não é peixe, não. É uma baleia. As baleias são de outra família. Aparentadas com o homem. Por isso dão de mamar aos filhotes. E aprenderam muitas outras coisas. Viram os peixes voadores, que davam grandes mergulhos no ar. Viram os golfinhos, que são parentes das baleias, inteligentíssimos. E os tubarões, muito emproados, que andam sempre com seus ajudantes, os peixes pilotos. O mais emproado de todos é o Barão Tubarão. Mora num grande castelo de Madre Pérola, com seu filho, o Tubaronete. Naquela noite, acamparam perto do castelo do Barão. Todos ajudaram a armar o acampamento. E quando tudo ficou pronto, juntaram-se e começaram a cantar. Roda, roda, roda. Pé, pé, pé. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ouvindo aquela cantoria, o Tubaronete veio espiar o que havia. Ele era um peixe muito mal educado. Não ia à escola nem nada. Era um verdadeiro play-peixe. Começou o acasor de todos a imitar o jeito de cada um, que é uma coisa muito feia. Dona Ostra ficou aborrecida. Olha aqui, menino. Se você quiser, pode ficar. Mas tem que se comportar direitinho, como os outros. Tubaronete era mesmo muito mal educado. Avançou para Dona Ostra, vermelhinho de raiva. Eu não preciso de vocês, seus peixes de água doces. Seus peixes de lata. Arrancou a pérola de Dona Ostra e fugiu, espirrando água para todos os lados. Dona Ostra se pôs a chorar. Ai, minha pérola. Como é que eu vou passar sem ela? Já estava tão acostumada. Ah, Dona Ostra, não se aflija não, disse Peixoto, que apesar de pequenino, era muito valente. Eu vou já ao castelo buscar a pérola. Se ele não devolver, falo com o pai dele. Dona Ostra empalideceu. Ai, não vai não. Não, eu tenho tanto medo de tubarão. Ainda mais de tubarão-barão. Eu vou sim. Se a gente ficar de braços cruzados, sua pérola não volta nunca mais. Chegando ao Palácio do Barão, Peixoto bateu as barbatanas com toda a força. Veio atender ao portão uma senhora em guia, de uniforme preto e toquinha branca na cabeça. Boa noite, Dona Cobra. Diga ao Tubaronete que aqui está o Peixoto que quer falar com ele sem demora. Cobra, não. Dobre a língua, ouviu? Meus patrões não têm tempo a perder com os senhores Peixotos. E foi entrando, sem querer escutar o que Peixoto estava dizendo. Mas Peixoto não desanimou. Rodeou a casa até que encontrou uma janela meio aberta. E foi entrando, mesmo sem convite. Lá estavam o Barão e o Tubaronete, jantando. Peixoto, com o coração batendo muito, adiantou-se. Desculpe, seu Barão. Eu irei entrando assim, mas tenho umas contas a ajustar aqui com seu filho. Cadê a pérola de Dona Ostra? Devolva já, já. Tubaronete até engasgou de surto. Eu ia devolver. E assim, tome a pérola. Eu estava brincando. O Barão Tubarão levantou-se furioso. De que é que vocês estão falando? Pelo que vejo, o senhor meu filho já aprontou mais uma de suas. É a vergonha da família, Tubarão. Vou lhe aplicar um castigo tremendo. Peixoto ficou com pena de Tubaronete. Olhe, seu Barão. Eu acho que o Tubaronete é assim porque ele não sabe nada. Por que ele não vai à escola como os outros peixes? O Barão não disse nada. Mas, no ano seguinte, Tubaronete foi o primeiro aluno que se matriculou na escola de Dona Ostra. Faz muito tempo que essa história se passou. Tubaronete já não é mais aquele peixe sem educação que era naquele tempo. Ele agora é aluno de Dona Ostra, dos mais aplicados. É ele quem apaga a concha para professores. É, e agora, é o melhor amigo de Peixoto. Os dois já combinaram que quando se formarem, vão ser sócios. Vão fundar uma grande agência de turismo para fazerem sempre outras viagens pelo fundo do mar. E fim. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Gostaram? Que bom! Vamos, então, seguir aqui no nosso calendário. Hoje, dia 20 de maio de 2021. Ou 20 de 5 de 2021, quinta-feira. No nosso cronograma, então, teremos hoje atividade de matemática. Nós teremos uma parte, como sempre, a gente inicia no bloquinho, página 7. E depois nós vamos para o livro Aprender Sempre, tá bom? Então, atividade padronizada. Compor e decompor números. As orientações, então, estão no bloquinho de atividades, na página 7. Já peguem o bloquinho, já coloquem a data. E também já peguem o livro Aprender Sempre. E nós vamos trabalhar as atividades nas páginas 82 e 83. Tá? Então, já deixe pego o bloquinho, já deixe pego o livro, já deixe aberto na página, para você não precisar se perder ali no meio das atividades, tá bom? Então, aqui. Quinta-feira, vocês vão colocar a data de hoje, dia 25. Caso você não esteja assistindo, fazendo as atividades no dia 20, você coloca a data em que você estiver fazendo a atividade, tá bom? Matemática. Recorte as cartelas, as fichas sobrepostas, que estão na página 9, no anexo 1, deste material, com cuidado para não rasgar. E, em seguida, monte o envelope que está na página 10, que é o anexo 2, para guardar as cartelas. Para compor um número, como as cartelas, as fichas, precisamos sobrepor, ou seja, colocar uma em cima da outra. Então, aqui, pessoal, na página 9 e 10, olha, os anexos 1 e 2, como que você vai fazer? Aqui, os amarelinhos são as unidades. Então, você vai recortar o quadradinho do número 1, o quadradinho do número 2, eles são separados, porque são as unidades. Os azuis são as dezenas. Então, aqui é o 10, você não pode separar o 1 e o 0. É uma ficha só. 10 é uma ficha só, aqui, 40. É uma ficha só, 70, ok? Porque nós estamos trabalhando com as dezenas. E os verdes são as centenas. Então, você não pode separar o 1 do 0 do 0. Aqui, tem que ter os três números juntos. Então, aqui você vai recortar o 100, aqui você vai recortar o 200, aqui você vai recortar o 300. Não pode separar, tá bom? Por quê? Porque vocês vão trabalhar já já com isso. Vocês já trabalharam com essas fichas, lembra? Nós vamos trabalhar novamente. E aqui, o branco é o 1.000, tá? Então, essa última ficha aqui é o 1.000. Então, você não pode separar. Tem que ter o 1 e os três zeros juntos na mesma ficha. Tudo bem? Então, você vai recortar todas as fichas. Lembrando, amarelo, unidade. Aqui é dezena. Aqui é centena. E aqui é milhar. Então, não pode separar os números, ok? Os únicos que terão um algarismo só são os números da unidade. O resto tem que recortar como está aqui. Na próxima página, vocês têm aqui um envelope, tá? Então, aqui tem aonde você precisa dobrar, olha. Dobre nesta linha. Dobre nesta linha. Cole dos lados que estão pedindo para colar. Está escrito, cole aqui. E você vai montar um envelope para guardar as fichas dentro, tá bom? Tomar cuidado para não perder nenhuma ficha, tá bom? E aí, nós vamos, então, iniciar as atividades no livro. Olha lá. Atividade no livro Aprender Sempre, volume 1, terceiro ano. Sequência. Um parque de diversões. Aula 2. Brinquedos da barraca de pesca. Nas páginas 82 e 83, tá bom? Então, nós vamos agora começar no livro. E nós vamos ter aqui essas atividades para resolver. Então, nós vamos observar um pouquinho da atividade anterior, que essa aqui é a sequência do que foi feito anteriormente. Nós vamos decompor números, tá? Nós vamos montar números com as fichas sobrepostas. Tudo isso a gente vai fazer, certo? Então, aqui. Aula 2. Já no livro Aprender Sempre, tá bom? Um brinquedo da barraca de pesca. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos compor e decompor alguns números. Número 1. Roberta disse para Mateus que ela pode descrever a quantidade dos ursos rosas de diferentes maneiras. E apresentou uma das possibilidades. Então, para a gente relembrar, na aula passada, a gente estava aprendendo, a gente estava analisando um parque. Eles estavam, as crianças estavam em um parque. E aqui são as quantidades dos brinquedos da barraca da pesca, lembra? Então, a gente trabalhou com essa tabela na aula passada. E hoje, nós vamos retornar aqui, mas apenas observando a quantidade dos ursos rosas, tá bom? Então, aqui. Urso rosa tinha 72, lembra? Então, ela falou para o Mateus que ela pode escrever esse número de diferentes maneiras. Então, ela usou aqui a decomposição do número. Olha, o número 70, lembra que o 72 é o 70, né? Sete dezenas, mais duas unidades. Então, o que ela fez? Ela decompôs o 70 em sete vezes de 10. Olha lá, ela usou o número 10 sete vezes. Então, aqui ela fez 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70, mais um, 71. Mais dois, 72. Então, ela decompôs o número. Ela separou o 70 do 2. E aí, ela transformou esse 70 em sete vezes de 10. Ela usou o número 10 sete vezes para dar 70, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ela usou o número 10 sete vezes. E depois, ela somou as unidades. Um mais um, dois. E aí, ela transformou, então, esse número todo decomposto aí no 72. Tudo bem? Então, olha lá. Atividade letra A. Apresente outra forma de descrever a quantidade de ursos rosas. Então, 72. Qual outra forma, sem ser colocar o número 72, e sem ser transformar ele, decompor ele em 7, 10, né? 7 de 10 e 1 e 2 unidades. Qual outra maneira vocês acham que daria para fazer esse 72? Pausa o vídeo e tente pelo menos duas maneiras diferentes. Vejam aí se vocês conseguem. Vai lá. Pronto, pessoal. Conseguiram? Então, eu vou dar duas ideias para vocês. Olha lá. Eu posso simplesmente separar o 70 do 2. E depois, eu vou somar os dois e vou ter o número 72. Essa é a forma mais rápida que eu consigo fazer. Mas, eu também posso decompor mais ainda. Olha lá. Eu posso decompor aqui 20 mais 20. Quanto que dá 20 mais 20? Quanto que é 2 mais 2? É 4, não é? Então, 20 mais 20 é 40. 40 mais 10? 50. 50 mais 10? 60. 60 mais 10? 70. 70 mais 2 é 72. Então, aqui eu decompus mais ainda o meu número. Mas, fiz uma decomposição legal. E aí? Vocês conseguiram fazer algum outro jeito diferente? Muito bem. Então, fizemos aqui apenas duas maneiras. mas eu poderia também fazer aqui, ó. 20 mais 20 mais 20 mais 20, que daria 2, 4, 6, né? Daria 60. Mais 10, mais 2. Também daria 72. 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 10, mais 1, mais 1. Também daria 72. Tem várias maneiras diferentes que a gente pode fazer isso. Tá bom? Então, letra B. Escolha um dos brinquedos e peça para um colega escrever a quantidade do brinquedo escolhido de duas maneiras diferentes. Se você tem irmão aí, junto com você em casa, ou a mamãe, o papai, se estiverem com você na hora de fazer a atividade, você pode pedir para eles resolverem essa atividade, né? Junto com você. Ou, se você estiver sozinho no momento da realização da atividade, você mesmo pode fazer. Tá bom? Então, nós temos aqui a tabela de brinquedos, ó. Nós temos o cachorrinho, que tem 27, o carrinho 99, o joystick, que tem 3, mas 3 a gente não vai pegar para decompor, né? Que já é um número muito baixo. Nós temos a bola de praia, 120, e o urso marrom, 102. Só não pode pegar o urso rosa, porque o urso rosa já está aqui na atividade. Então, você vai escolher um desses brinquedos aqui, ou a pessoa que for fazer com você, vai escolher um desses brinquedos aqui, e vai escrever aqui, de duas maneiras diferentes, esse número que ele escolheu. Certo? Pausa o vídeo, vai lá e faça, depois você volta aqui de novo. Pronto, pessoal? Olha, eu escolhi o número 27, que é a quantidade do cachorrinho. Foi o número que eu escolhi. Significa que você também tem que escolher o 27? Não, você pode escolher o número que você quiser. Eu escolhi o 27. Então, a primeira maneira que eu resolvi, então, decompor esse número foi essa. Então, como são 27, aqui eu tenho o 20, e aqui eu tenho o 7, se eu for decompor, né? Se eu for separar. Então, duas dezenas e sete unidades. O 20, eu separei duas de 10, né? 10 mais 10, 20. E o 7, eu separei aqui, 5 mais 2, tá? Então, 10 mais 10, 20. 5 mais 2, 7. No total, eu tenho 27, tá? Então, foi essa decomposição que eu resolvi aqui, que eu achei, que eu achei que ficou fácil de entender, ó. Eu decompuso o 20 em 10 mais 10, e o 7 em 5 mais 2. Aqui no final, eu tenho 27. E de uma outra forma mais simples, eu apenas separei, olha, duas dezenas aqui, o 20, né? Mais 5 mais 2, que é igual a 7. Aqui no caso, vai dar 25, né? 25 mais 2, 27, tá bom? Eu separei dessa maneira. E você aí na sua casa? Faça atividade, tira uma foto e manda pra sua professora, tá? Manda no grupo do WhatsApp, ou no particular da professora, pra ela ver como que você teve essa ideia. Como que você resolveu essa atividade. Certo, pessoal? Então, tá. Então, agora, a gente tem aqui as fichas sobrepostas, que são aquelas que vocês importaram lá no começo, lá ainda. Todas essas atividades aqui, a gente consegue fazer com as fichas, tá? Se a gente pegar o número, colocar, montar o número, por exemplo, aqui. Se eu pegar a ficha 70 e pegar a ficha 2, eu vou colocar o 70 e vou colocar o 2 aonde? Em cima do 0, aqui. Que vai ficar 72, né? Vai ficar igualzinho pra aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho 7 dezenas e aqui eu tenho duas unidades. Dezena é onde tá o 7. O 0 é a unidade. Então, o número 2 vai ficar em cima do 7. Vamos entender melhor agora, olha. Nós já fizemos uma vez uma atividade com essas fichas, eu não sei se vocês se lembram, tá? Mas nós vamos agora fazer novamente. Então, ó. Com as cartelas abaixo, qual número é possível escrever? Então, a gente tem aqui a ficha do 200, que são duas centenas. Percebam aqui. Centena. Aqui, dezena. E aqui, unidade. Aqui, então, eu tenho 200. Duas centenas. Nenhuma dezena. Nenhuma unidade. E aqui eu tenho 9. O 9 é o quê? 9 é unidade, né? Então, que número que eu vou formar aqui, pessoal? Olha lá. Peguem aí nas fichas sobrepostas de vocês o número 200 e o número 9, para a gente entender como que a gente vai montar esse número. Vai lá. Acharam? Então, olha. Então, eu vou colocar aqui o 200, certo? Lembrando novamente. Centena, dezena, unidade. O número 9 é a unidade. Então, eu vou encaixar o número 9 em cima da unidade do 200. Tá vendo? 200, centena, dezena, unidade, certo? Número 9 é a unidade. Então, eu vou encaixar ele aqui em cima da unidade. Que número que eu formei aqui? 209. Eu continuo com duas centenas, nenhuma dezena e 9 unidades. 209, certo? Aqui eu tenho 100, 30, 8. Como que eu vou montar esse número? Que número que vai virar? Quem já conseguiu entender como é que funciona? Façam aí. Vamos ver se vocês vão acertar. Como que eu vou colocar? Peguem aí no envelope de vocês a ficha 100, a ficha 30 e a ficha 8. E tentem montar esse número. Que número que a gente vai descobrir? Lembrando aqui de novo, centena, dezena e unidade. Eu tenho uma centena, nenhuma dezena e nenhuma unidade. Aqui eu tenho três dezenas e nenhuma unidade. E aqui eu tenho oito unidades. Como é que eu vou montar esse número? Vamos fazer juntos? Então, aqui eu peguei a minha cartelinha do 100. Uma centena, nenhuma dezena e nenhuma unidade. Depois, eu tenho o 30. O 30 vale três dezenas. Então, eu tenho que colocar em cima da casa da dezena. Eu vou ficar com uma centena, três dezenas e zero unidade. Depois, eu tenho o número oito. O número oito equivale à unidade. Então, eu vou colocar na casinha da unidade. Então, eu vou ter uma centena, três dezenas e oito unidades. E eu formei, então, o número 138. Olha como que a gente forma os números. Prestem atenção. Então, eu tenho os números aqui decompostos. Olha, está tudo separadinho. Quando eu vou montar o número, eu vou colocando ele no lugar em que ele pertence. Então, aqui eu tenho uma centena que vem do 100. Olha o 100 aqui. Depois, eu tenho três dezenas que vem do 30. E depois, eu tenho oito unidades que vem da unidade mesmo. E eu colocando ele um, cada um no seu lugar, eu formo o número que eu quero. Uma centena, três dezenas e oito unidades. Tudo bem? Agora, eu quero que vocês façam esse último aqui sozinhos. Ficha do 200, ficha do 20 e ficha do 2. Vai lá, peguem aí no envelope e montem o número. Pronto, pessoal. Montaram? Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho 200, duas centenas. Nenhuma dezena, nenhuma unidade. Eu tenho 20, que é duas dezenas e nenhuma unidade. E tenho 2, que é a unidade. Como que eu vou montar isso aqui, então? Ficha do 200, centena. Ficha do 20, vai ocupar o lugar da dezena. E a ficha do 2, vai ocupar a ficha da unidade. E aí, então, eu vou ter o número 222. Certo, pessoal? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem tranquilos. Se vocês acharam difícil ainda mexer com as fichas sobrepostas, nós vamos trabalhar mais vezes, tá? Nós vamos trabalhar bastante ainda com elas. E aí, vocês vão entender perfeitamente como que a gente manuseia essas fichas, como que a gente monta os números, como que a gente compõe e decompõe os números. Tudo bem? Guardem muito bem esse envelope com as fichas sobrepostas, tá bom? Para a gente estar utilizando todas as vezes que for necessário. Certo? Então, é isso. Um beijo enorme. Espero vocês na aula de amanhã para a gente encerrar mais uma semana de atividades, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.